Segundo vídeo Olha o horário Olha o jeito que as máquinas estão funcionando Olha o horário aqui Olha o horário, olha o jeito que as máquinas estão funcionando Olha 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 a intensidade dessas lâmpadas Olha Segundo vídeo de hoje Olha o barulho das máquinas Isso é só, tem lâmpada Lâmpada que nem acende Olha 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 isso aí Está aí Dia 6 de fevereiro de 2020 Nossa frizz das carnes Tudo descongelado Como é que está aqui Como é que a gente está aí Comida, lasanha Tudo Tudo que a gente está aqui Sem energia Até agora Desde ontem Desde o dia 5 de fevereiro Tem que falar que desde domingo Já está nesse problema Entidade previda aí Só Deus Isso aqui Não deu para colocar no freezer Porque não tem energia Isso daqui Não sei se vai ter salvação Não sei se vai ter salvação Obrigado.